Nothing more for you Do Fernando Baracate No programa Variedade Sempre vem com a vida Lançamento da Feijoada de Inverno 2023 Pra você Meu amigo Jardel Grande profissional Passou por grandes empresas aqui Na área de comunicação E hoje está lá Na nossa querida TV Cidade Verde Prazer ter você novamente aqui Meu amigo Jardel Vem aqui prestigiar o lançamento Da Feijoada de Inverno Do Fernando Baracate Rapaz, prazer é todo meu Estar conversando contigo aí Langadas aí Que a gente se conhece, né? Verdade É bom rever os amigos, né? Como é que está o trabalho Agora você ajustando as coisas Pegou o comercial Pra fazer lá Da TV Cidade Verde Como é que está o trabalho lá Com o meu amigo Igor Taxi Ô, João O trabalho a gente sabe Que nunca é fácil, né? Por isso que a gente Tá aí no mercado até hoje E sabe do valor que a gente tem E o grupo É um grupo sólido, né? Na qual Entre a primeira instância A gente entrou para a gerenciar A Rádio Band Mas aí apareceu a oportunidade Também da TV Fizemos bem bolado Então vamos lá Eu continuo aqui Lançamento da Feijoada de Inverno De Chapados e Guimarães Com o meu amigo Fernando Baracate Esse cara aqui Tem uma história bacana Na música popular brasileira Mato Grossense Como um todo Tem uma história também Familiar E ele vai fazer A abertura Da Feijoada de Inverno Também com alguns amigos, né? E você também tem Um programa de TV Na Rádio Assembleia O TV Assembleia É múltiplo professor Fala um pouco aí Sobre a sua história Meu parceiro João, obrigado A história que também É, como você falou Familiar, né? Meu avô E o Raul também Ele vai falar O Raul também já tocou No grupo Sambaché Lá no comecinho Fala um pouco aí Raul Da sua história familiar São dois inícios Da minha história musical Meu avô China Que trouxe para a família Todos A música Na veia No sangue Aí aquela banda De garagem Antigamente Garoto 14, 15 anos Do Sambaché E aí faculdade de música E aí várias outras oportunidades Sugeram na vida Como essa De ser comunicador Como você De levar a música A cultura E todas as oportunidades Que me dão Como também Há 15 anos É a 15ª participação minha Na feijoada de inverno Que tradição de música De cultura De entretenimento No nosso estado É bom Bom fazer história Estar na história E poder dividir Com muita gente Como faço questão Nos programas Que estou à frente Nas apresentações Como é o caso Da feijoada de inverno A 29ª edição Eu convido Raoni Riz Convido Marcelinho Grandes nomes Da música Brasileira Produzindo Mato Grosso Em especial O samba Para dividirem comigo O palco E você vai rever Um grande Não sei como que era O grau de amizade De você Com o Luquinha Que vai estar aí Com o Acato Como é que é A relação de amizade De você com o Lucas Gabriel Grande amigo Um jovem Ainda perto da minha idade Mas Que um talento Exorbitante Cada vez maior Crescendo mais E que Não demora Ele vai colher ainda mais sucesso Do que já tem É que mais gente Mais estados Desse país E país afora Também conheço O Lucas Gabriel E o trabalho todo do Acato Estou aqui com o Jean O Jean Que é o cara Que organiza Muita coisa Em Cuiabá Está ali no Baroness Hoje Mas agora Ele vai ser parceiro Também nesse grande evento Juntamente com a Esposa do Rafael Minotaro Minotaro e Fernando Baracato Como é que surgiu Essa parceria Jean João Primeiro muito obrigado Por sua presença É um motivo de muita honra Para nós Ter você aqui E vocês da imprensa Eu fiquei feliz Pelo convite Que eles me fizeram No meio de tantos Conhecidos que eles têm em Cuiabá Meu nome foi lembrado Por eles Me convidaram Aceitei o convite Fiquei honrado Pelo convite É uma festa Mais tradicional De Mato Grosso 29 anos de festa Onde com isso Veio O patrocínio Da São Benedito Uma empresa Que comemora 40 anos De sucesso Não se pode falar Em Cuiabá Sem falar Na consultora São Benedito Verdade E não se fala Em São Benedito Sem falar Em Cuiabá Então foi uma Uma grata surpresa Onde aqui Eu até faço um registro especial Cumprimento Marcelo Maluf Ter apoiado o evento Ter apoiado o projeto Que é um evento Não só da Chapada É um evento Em Mato Grosso Onde envolve A Baixada Cuiabana Cuiabá Vardes é Grande Sinop Sorriso Enfim Todo o estado de Mato Grosso E quem ganha com isso É a cidade De Chapada Os Guimarães Onde o prefeito Recebe os munícius Muito bem E o evento É um grande sucesso E vindo até aqui O Goiabeira Shopping A nossa dica de loja Pra você fazer a sua compra Pra sua equipe Pra sua empresa Pros seus amigos Tudo quanto é tipo de festa E também com inaugurações É aqui Nas lojas Aleatório Compre aleatório Leva aleatório Pra sua casa E eu indico pra você Aleatório Aqui no Shopping Goiabeiras No programa Variedade Sempre de Vem com a Vida Pra você Eu continuo aqui No lançamento Da 29ª edição Da feijoada De Fernando Baracate A feijoada Mais tradicional De Mato Grosso Tá na 29ª edição Por sinal Da Najara Bairros Esposa do meu amigo Rafael Minotauro Também que tá À frente desse empreendimento Já desde o ano passado Né Najara E esse ano Com grande novidade Parabéns pelo projeto Mais uma edição Da feijoada de inverno Obrigada João É com muita alegria Que eu recebo todos vocês Nessa noite especial E a feijoada de ano Este ano Como todos os anos Ela inova Então Vem novidade por aí É surpresa Aguardem um pouquinho É verdade Mas é bom que vocês Aumentam sempre inovando Como você falou Inclusive em relação ao local Como o Rafael Tava falando comigo Acharam um local bem bacana Que vai surpreender A galera também Né Najara É esse ano As atrações São maravilhosas Um local bem estruturado Com bastante bar Bastante banheiro A gente sempre se preocupa Né João Em proporcionar Uma boa estrutura Né Para que as pessoas Se sintam confortáveis Né Que possam ali curtir É um evento aí De 12 horas Né Então Tem que ter uma estrutura Boa aí E espero todos vocês Em Chapada dos Guimarães Dia 2 de setembro Meu amigo Rafael Minotaro Ajuda com a sua esposa Muitas novidades Vêm por aí Na próxima feijoada de inverno Que vai ser agora Já no mês de agosto De setembro E aí João de Oliveira Tudo bem Galera do programa Variedades Esse ano João Com certeza Mais uma novidade A gente tem um local novo Uma parceria Que vem dando muito certo Com o Fernando Graças a Deus A gente vem sempre renovando Trazendo novidades Para o evento Feijoada de inverno É um evento tradicional Né João É o evento mais tradicional Que a gente tem no estado Essa é a 29ª edição Esse ano a gente vem Com uma estrutura Diferenciada Alguns setores diferentes Uns abadais Totalmente Mais puxado Para a linguagem Mais jovem E uma grade de atração Diferente também Demorou um pouquinho Mas saiu Né Fernando Fechando as atrações Na verdade João A gente precisava ganhar Um tempo Para se organizar Esse ano Feijoada de inverno Tem um novo Prodicionamento Tem um outro lugar Tem um outro espaço Uma nova Um novo olhar Sobre o Chapada dos Guimarães Então a gente precisava Ganhar esse tempo Para poder fechar Esse espaço Fechar esse apoio Fechar esse patrocínio Até porque também Muitos eventos Né Fernando Você tem que colocar Realmente a feijoada Num 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 momento bacana Que não Que não piesse A A A feijoada Ela não compete Com shows Ela não compete Com as outras festas Com os outros projetos Ela é um projeto único E tanto tempo Está aí de duração A vida dela é longa Então a gente sabe É Tem um jogo de cintura Para levar a feijoada Para quando o público Nosso A nossa clientela Quer fechar Quer curtir Porque ela não é um show Ela é uma festa Exatamente Uma festa muito Concorrida por sinal Fernando Esse ano As atrações também Muito bacanas São bandas que Uma Quase que uma Prata da casa Que é o Lucas Gabriel Que sempre trabalhou Aqui em Cuiabá E agora está com a carta Que está arrebentando O Brasil inteiro E outro Você está trazendo Uma outra ação também Que há muito tempo Não vinha aqui E hoje no Axé É respeitado no Brasil E no mundo inteiro É A Xande mora hoje Nos Estados Unidos Faz carreira também Nos Estados Unidos Divulga a nossa música Nos Estados Unidos Isso é bastante importante Levar a cultura O som brasileiro Para o estrangeiro As pessoas querem adquirir Já o Zabadá Você lançou um lote Promocional Vai até quando Já acabou Já foi lançado Hoje ao meio dia Está em grande ascensão Está em grande demanda Está saindo-se muito bem Graças a Deus Nós estamos a 7 horas Da colocação Do primeiro lote O lote especial à venda Já tem um considerável Número de clientes Adquirindo os convites Está bem bacana Está dando gás E tem um período Para acabar o lote Promocional Para começar o segundo lote Ele é um lote limitado Aí vai começar O primeiro lote Agora o promocional Aí vem o primeiro lote Pelo menos uma semana Vai ficar uns 10 dias Acredito que não O número é reduzido O número é reduzido Fernando, deixa a mensagem Para a galera Que curte o seu trabalho Curte sua feijoada Todo ano Te partimos Te prestigiam Venha a feijoada Venha a chapada Chapada esperando vocês De braços abertos Feijoada de inverno Também espero vocês Está cuidando Com todo o carinho Todos os tratados Seus culturam A melhor festa do ano Qual a edição? 29ª edição Da feijoada de inverno Chapada de Guimarães A mais concorrida Aqui em Mato Grosso É a festa dele Fernando Baracate Para você É com uma alegria Que chegamos Com expectativa Lá no alto Para esse ano Para 2023 Desde já Contando e muito Com a energia Com a alegria Com o bom gosto De vocês Na feijoada